Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um vídeo de notícias, né? Porque hoje a Bandai Namco anunciou nesta terça-feira, dia 16 de novembro, um novo jogo do Dragon Ball The Bricks, né? É um joguinho novo e neste vídeo eu vou mostrar um pouquinho do trailer, como vocês já estão vendo aí de fundo, e explicar como é que ele funciona, né? É um jogo simples de Dragon Ball, luta, história, como sempre, tá certo? Mas antes, por favor, galera, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder os novos vídeos, e deixar um like neste vídeo que é muito importante para mim, então, por favor, não se esqueçam do like, que me ajuda bastante, certo? Tá comendo um like aí e vambora. Bom, Dragon Ball The Bricks, joguinho novo do Dragon Ball, né? Do universo de Dragon Ball, tá certo? É um game bem diferente, é um game 7v1, em que sete sobreviventes precisam enfrentar um invasor, que no caso, Cell, Freeza e Majin Buu, usando todos os recursos disponíveis, né? A diferença crucial é que jogadores não vão estar com Guerreiro Z, mas sim com Puyal, Olong, Bulma e os outros humanos comuns, enquanto o invasor é um dos vilões mais poderosos do universo. Então, os sete sobreviventes terão que trabalhar em conjunto para não serem pegos e completarem os objetivos ainda não detalhados pela Bandai, tá certo? No entanto, o jogador que cair com um invasor terá que capturar todos os sete sobreviventes e terá um pouco mais de vantagem, né? Já que o jogador jogará com um vilão, né? Já que ele vai ser um vilão, ele vai ter algumas das vantagens e terá uns recursos, como voar, explosões de ki e uma velocidade maior para enfrentar os sobreviventes. É algo no estilo de Dead by Daylight, né? Onde existe o sobrevivente e tem o vilão lá, e os sobreviventes têm que fazer uns objetivos para poder conseguir escapar do mapa e tudo mais. O trailer só mostra Cell em suas diferentes formas, né? Mas a arte oficial apresenta Frieza e Boo, então talvez Hades, Vegeta, Nappa e os outros vilões do universo de Dragon Ball poderão fazer parte no futuro do game, né? Numas possíveis DLC e tudo mais, tá? Um dos momentos que não pode faltar em Dragon Ball The Bricks é o futuro de Tranks, né? Com os Androids 17 e 18 dominando o mundo e somente Gohan, com o braço só e a esperança e tudo mais, tá certo? O trailer mistura cenas cinemáticas com uma gameplay e parece que o jogo deve ter um estilo gráfico parecido com Dragon Ball Kakarot, mas com umas animações diferentes, já que é possível ver formas de correr, algumas poses de medo. Diferente de Dead by Daylight, parece que os mapas de Dragon Ball The Bricks devem ser grandes e com muito ponto de se esconder, além de usar armas para destruir o vilão, né? No Dead by Daylight você não tem arma, você só tem que escapar e fazer uns geradores ali para poder escapar do mapa, né? Neste aqui a gente vai poder, pelo que parece no trailer, revidar com algumas armas que vai ter lá e o mapa é gigantesco. Será possível pegar naves para mudar de posição, como o trecho de O'Long, né? Ele pega uma nave Saiyajin para fugir de céu e cai em uma outra parte do mapa. O porquinho também poderá se transformar em objetos para poder se disfarçar. Já em outro momento, Bulma e uma outra personagem aleatória constroem a Máquina do Tempo e parecem fugir da partida, né? Eu acredito que seja o endgame, né? Quem consegue escapar, ganhar a partida, né? Vai escapar pela navezinha da Máquina do Tempo, né? Da Bulma, tá certo? O produtor do jogo, Ryosuke Hara, disse que Dragon Ball The Bricks vai compartilhar o save com Dragon Ball Xenover 2, tá certo? Mas não detalhou como isso irá funcionar. O produtor disse também que o jogo chegará a um ponto por um preço acessível, né? Ele vai chegar por um preço acessível, tá? Eu já vou falar as plataformas que ele vai montar. Algo até contraditório vindo da desenvolvedora de seus jogos caros, né? Normalmente os jogos de Dragon Ball vêm pelo preço AAA, 300 reais, 290, 280, tá? Um teste beta fechado também foi anunciado, mas ainda não foram divulgadas informações sobre quando começa o cadrasto, tá certo? Dragon Ball The Bricks estará disponível em 2022 para as plataformas PC, Nintendo Switch, Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X e X e S, tá certo? Enfim, galera, esse foi Dragon Ball The Bricks, as informações tá aí, o trailer e tudo mais. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder o novo vídeo. E, por favor, também não se esqueçam do like que me ajuda bastante, taca o dedo no like aí e vambora. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui! Tchau, tchau!